A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite de hoje nada mais é do que uma letra de música, mas assim, não é qualquer letra não. É uma letra de música incrível, maravilhosa, que vale a pena a reflexão. Então, preste atenção aí. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos desses sonhos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos destes você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos que você jogou fora? Quantos mistérios que você sonhava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo? Eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava? Hoje assobia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava? Que hoje você acredita que amam em você? Show, né? Que letra de música incrível. Não, a letra é linda. Por isso que eu quis compartilhar com você. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Qualquerura é o meu encontro, eu vou. Eu vou. Eu vou. E, nao, eu vou. Eu vou. Eu vou.